E aí, pisciano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para a tiragem semanal do signo de vocês para quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em peixes, tá? Como eu sempre falo aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, tá? Eu deixo links para vocês fazerem uma faixão de vocês de graça De graça, tá, gente? Para vocês saberem quais signos que vocês têm nessas casas de Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter e também para se acompanhar essas tiragens que pode ter informações para vocês por lá, tá? Pegue somente o que fizer sentido, gente Pegue somente o que fizer sentido na sua realidade, na tiragem, tá? O que não fizer sentido, você deixa de lado Se você está lidando com alguém de peixes, essa tiragem pode ser para você Pode ser... pode sair espelhada, tá? Fica atento a isso E para algumas pessoas, a situação que parece que já aconteceu para outras já vai acontecer agora e outras só uma lá na frente porque o tempo é muito relativo, muito complexo para cada pessoa, uma situação diferente, tá? Se de repente eu focar em um assunto tipo romance para você pode ser uma questão de trabalho, uma questão de família, uma questão de amizade, tá? Por mais que eu foque em algum assunto aqui Tá? Eu vou começar com anjos ancestrais Depois eu vou para o tarô Depois eu vou para a mágica Acho que é mágica dos unicórnios e anjos do romance, tá? Para quem for questão de romance Vamos começar logo começando Vamos ver o que a gente tem para falar Tirar duas cartinhas Para peixes Mais uma Ó, adoro essa carta Sábia Cresça na situação corrente Na situação que você estiver vivendo aí Tudo que você aprender nessa situação Essa carta fala disso Use como sabedoria daqui para frente Cresça com essa situação, tá? Aproveite o crescimento do que você for viver nessa situação agora Ai, eu amo essa carta, gente Anjo guardião, você não está sozinho Tá? Essa carta falou muito de Você não está sozinho Eles estão aí observando vocês Ajudando vocês Tá? Nos bastidores E aqui no fundo do baralho É guardiã do animal Confie nos seus instintos Confie nos seus instintos Gostei Essa carta aqui eu amo, gente Ela fala muito da espiritualidade ajudando você Dando aquele empurrãozinho Dando aquela ajudinha nos bastidores, tá? Vamos lá para o tarô Todos os oráculos que eu uso O tarô eu sempre deixo na descrição, tá? Precisa ficar perguntando não no comentário, não Está tudo aí na descrição Deixa eu só dar um... Estava querendo dar um foco aqui Vamos baralhar umas três vezes e começar a tirar, gente Tá? Então, claramente, aí tem alguma situação que você está vivendo aí Que é muito importante na sua vida Porque essa carta para mim não saiu à toa Que fala de... Você obter crescimento na situação que você está vivendo, né? Vamos lá O que vocês têm para falar aí? Eita, já caiu Dois de paus A câmera não está focando Agora focou Caiu dois de paus, tá? No fundo, barato seis de copas Seis de copas, tá? Saudade de alguém do passado Nostalgia Saudade do passado Tá, vamos ver A maioria das vezes quando sai é a saudade de alguém do passado, tá? O que mais? Se você tem para falar O cara vem no invertido Eu vou considerar de ouro no invertido Dois de ouro no fundo do baralho O que mais? Para falar aí Vou até clarificar depois esse dois de ouro invertido Oito de copas Oito de copas Fundo do baralho Dois de ouro de novo Dois de ouro fala de buscar o equilíbrio na vida Equilibrar as situações na sua vida Me fala por que esse as de ouro está no invertido Gente, o seis de copas está aparecendo aqui direto, tá? Eu vou logo avisando Se for questão de romance E para muitos pode ser reconciliação com alguém do passado, tá? Não todo mundo, tá, gente? As de ouro no invertido Por quê? Ah, cavaleiro de paus Fundo do baralho Quatro de copas Dez de paus Imperador Tá Entendi aqui Vamos lá Vocês estão vivendo alguma situação aí na vida de vocês Pegue como ressoar Pode ser qualquer questão Para muitos pode ser romance mesmo Porque se vocês de copas estão no baralho E que você está finalizando uma situação na sua vida Você está dando as costas para alguma situação na sua vida Pode ser romance, trabalho, o que for Oito de copas é você abandonar mesmo Você dá as costas e ir embora Se for uma questão de romance Você abandonar uma situação de romance Um relacionamento que não te satisfaz emocionalmente Tá Aí vem o dois de pausa aqui Dois de pausa Uma carta fala de planejamento Estou planejando alguma coisa Tá Pra mim Particularmente Também fala assim Eu estou planejando alguma coisa Mas eu estou tendendo para um lado Sabe Ainda tem uma escolha a fazer Mas eu estou tendendo para um lado já Tá Tipo assim Eu estou planejando alguma coisa Porque eu estou abandonando uma situação Claramente Eu estou planejando alguma coisa Mas Ainda estou assim Meio que pensando O que eu vou fazer ainda Aí veio o as de ouro No invertido Aqui eu sempre falo Gente Caio no invertido Eu considero Pra mim nada é por acaso Tá As de ouro no invertido Eu pensei Eu quero dar um novo início na minha vida Um início de algo muito concreto Muito sólido Pode ser trabalho Pra muitos pode ser trabalho mesmo Na época de ouros Tá Pode ser um relacionamento Se for um relacionamento É uma coisa muito séria Só que eu ainda não estou dando esse início Eu agiro no invertido Tipo assim Eu ainda não estou dando esse início ainda Você lembra que eu estou numa questão de planejar Alguma coisa? Por quê? Porque eu não quero ser impulsivo Dessa vez Digamos assim Cavaleiro de pausa É um cavaleiro Que ele Ele não pensa muito Antes de agir Ele simplesmente vai Ele vai mesmo no impulso Ele gosta de novidade Vai desbravar o desconhecido Ele não pensa muito Ele é rápido Eu não quero Tipo assim Eu acabei de sair de uma situação aqui Eu estou planejando alguma coisa Então eu vou evitar De agir com impulsividade Dessa vez Porque talvez nessa vez Nessa situação que você tinha Que você abandonou Você possa ter agido com impulsividade Não tem pensado muito E meio que Não te satisfez por algum motivo Tá Então o cavaleiro de pausa Veio nisso Porque o cavaleiro de pausa Ele é impulsivo mesmo Mas ele vai e vai Não pensa muito não Tá E eu estou querendo evitar Isso Porque provavelmente Eu quero dar um novo início De algo que seja assim Bem certinho na minha vida Tá Se for um relacionamento Se eu estiver querendo Abandonar um relacionamento Para começar outro Eu quero algo sério Com essa pessoa Mas eu quero pensar Muito antes de agir Tá No fundo do baralho Sai isso aqui Imperador Dez de paus E Quatro de paus Imperador É uma energia A energia de vocês Vamos dizer que isso aqui Seja vocês Se for uma questão de romance Pode ser espelhado Pode ser Uma Satiragem Da sua conexão Em relação a você Mas vamos dizer que seja você aqui Tá Aí você pega como Ressor na vida de vocês aí Você está numa energia de imperador Imperador ele tem As redes da própria vida Você já sabe muito bem O que você quer Imperador é a notoriedade Imperador ele não precisa De ninguém Para fazer nada Tá E eu vou abandonar uma situação Que além de não me satisfazer emocionalmente Era uma situação extremamente cansativa na minha vida Dez de paus Fala disso Estava carregando um fardo Não aguentava mais Estava pesado Estava cansativo Aí vem o 4 de paus em cima Que fala de comemoração Fala de Estar com amigos Fala de celebração Fala de casamento Fala de Pra mim também fala de reconciliação Aí você pega como Ressor Pode ser que você queira Se reconciliar com algum amigo Tá Você queira uma Também fala de estabilidade Você quer simplesmente se tornar estável na sua vida Buscar estabilidade na sua vida Você quer de repente se reconciliar com outra pessoa Que pode ser uma pessoa do seu grupo Do seu grupo de amigos Grupo de amizade Quando eu falo grupo de amizade Gente não é só se Amizade mesmo Tipo assim Uma galera da faculdade Pode ser uma galera que Cresceu Que você brincava na rua Lá quando era criança Essa coisa assim Tá Pode ser que eu queira me reconciliar Com uma pessoa de um grupo de amizade Ou realmente num romance mesmo Tá Que Mas pode ser assim Uma pessoa de romance Que você já conhece há muito tempo Né Porque como eu falei O 4 de paus fala de círculo de amizades também Só que eu não quero ser impulsivo Não quero ser impulsivo Opa pulou aqui gente Ó Rede paus pulou aqui ó Rede paus ele sabe muito bem o que ele quer Vamos lá O que vocês tem mais pra falar Pagem de paus Ó Rede paus acabou aparecendo Rede paus Que mais Que mais Esse rede paus tá aí 5 de copas Por que 5 de copas aqui Cavaleiro Hum Tá Por que que esse 5 de copas tá aí Tarô 5 de copas é uma gata Que faz de lamentação De arrependimento Sei lá Por que esse 5 de copas tá aí 2 de ouro 2 de ouro ficou aparecendo tanto No fundo do baralho O carro Rei de copas Gente pra muitos é questão de romance mesmo Tá 5 de espadas Agora já tô entendendo aqui o que tá acontecendo 5 de espadas Rei de copas e o carro Pode ser Eu sempre falo aqui Tá 5 de espadas É uma carta que fala De você pode ter agido Com uma pessoa Com um certo egoísmo Se agiu errado com alguém Você fez alguma coisa Que você obteve a sua vitória Não se importando muito Que você ia magoar alguém Que você ia machucar Você só pensou em você É uma carta que fala de egoísmo É a vez de jogar sujo Tá Pode ser sido até Por uma comunicação Meio travada Assim Uma comunicação Torta Sabe Você falou alguma coisa Pra uma pessoa Magou essa pessoa Não se importou muito Se ela ficar chateada Ou não Eu acho que vocês estão Nessa energia aqui Tá Aí veio o rei de copas Pode ser Tá gente 5 de espadas Pode falar Ah é uma batalha perdida Mas não Pode ser que você tenha agido Errado com alguém Só pensou em você Mas você pode estar arrependido Porque pra mim 5 de espadas Me fala de arrependimento Caso você tenha Feito algo Injusto com alguém Rei de copas É o rei do amor Tá Pra mim são vocês aqui Esse aqui pra mim São vocês Ahn Rei do amor Rei que tem muitos sentimentos Vocês Tem muitos sentimentos Vamos levar pro romance Tá Pra ficar mais fácil Mas aí vocês botam Na situação da vida De vocês Você ama Uma pessoa Tá Que você pode ter agido Errado com ela Porque o 5 de copas Também fala de arrependimento E você quer Dar um andamento De repente até pra pedir Desculpa pra essa pessoa Tá Porque o carro fala De você pegar as regras Da sua vida E tacar pra frente Você E com coragem Rumo ao teu triunfo Fala de progresso Fala Fala de uma movimentação já Passar por cima Das adversidades Pra chegar ao seu objetivo E Há sentimento aqui Com o rei de copas Tá Por quê Página de pausa Página de pausa Pode falar de algo Que me traz alegria Uma notícia boa Uma situação Uma ideia Que me traz Vitalidade Felicidade Me dá vontade de viver Tá Só que eu tô numa energia De repente Entendimento Por isso que eu falei Pra vocês Aconteceu alguma coisa Aqui que vocês Estão arrependidos Estão arrependidos O cinco de copas Faz ficar lamentando Tá Por algum motivo Aí Eu vou até ver Se até que eu clarifico Aí Essa pessoa Me traz Uma sensação De felicidade Mas por algum motivo Eu tô Lamentando Porque eu posso Ter feito alguma coisa No passado Que tenha magoado Essa pessoa Tá Eu tenho um sentimento Tá E eu tô querendo Realmente Dar Nisso Consertar Não sei o que Tá Dois de ouro Dois de ouro Eu falo o que? De buscar o equilíbrio Eu quero buscar o equilíbrio Dessa situação Novamente Tá Mudou de ouro Fala claramente Disso Vamos lá O que que esse Pagem de paus Tá aí Tarô O que que esse Pagem de paus Tá aí Só pra Ui Quase que o cinco De espada Caiu de novo O que que o cinco De paus Tá aí Saiu a força Com a rainha De paus Vou deixar Porque faz sentido Fundo do baralho A roda da fortuna Roda da fortuna Fala de mudança De ciclo destinado Tá Era pra ser Tá Eu vou deixar aqui Ó o Eremita Embaixo O Eremita Fala de sabedoria Eu fiquei um pouquinho É Eu saí Claramente Vocês saíram De uma situação E vocês estão querendo Começar outra já Se for Foca Se for questão De romance Você já tem Outra pessoa em vista Claramente Que essa rainha De paus aqui E o Eremita Fala de sabedoria Que você Fiquei um pouquinho Pode ser que vocês Tenham saído dessa situação Ficado um pouquinho Recluso E nessa reclusão Vocês perceberam Assim que Essa pessoa Que eu quero me conectar Que eu me arrependi Que eu fiz algo errado E tal Tal Tá Mas claramente Vocês estavam Em outra situação Aí O que que o 5 de copas Tá aí 5 de copas Com o 2 de ouros 5 de copas Com o 2 de ouros Tá aí Por quê 9 de paus O as da verdade O as da verdade 9 de paus Tá O as da verdade Rainha de espadas A estrela O sol O mago 2 de copas 2 de copas A torre Ai gente Vamos lá Quando eu fui clarificar O pai de paus Sai a rainha de paus E o a força A rainha de paus A minha é uma outra pessoa Tá Pode ser um homem Eu tô levando aqui Como se fossem vocês Essa situação Tá Mas pode ser da outra pessoa Em relação a você Pode ser espelhado Da sua conexão Essa pessoa Que eu quero me conectar É uma pessoa Que eu tenho paixão Uma pessoa extrovertida Carismática Uma pessoa Sensual Uma pessoa Que me traz vida Novamente Tá Naip de pausa Naip do fogo Naip da paixão Naip do instinto Naip de coisas Que te trazem vitalidade É uma pessoa Que me traz vitalidade Só que dessa vez Eu vou agir Com um pouquinho De joguinho de cintura Aqui Tá Se por acaso Realmente eu agir Com essa pessoa Com um pouco de egoísmo Eu falei coisas Que magoaram ela Agora eu vou Fazer de tudo Pra não ser impulsivo De novo Porque pra mim O cinco de espada Saiu como um arrependimento Mesmo Se você arrependeu Se for o caso Tá Porque a força Fala de você lidar Com uma situação Com muito cuidado Falando as coisas Nas horas certas Fazendo as coisas certas Nas horas certas De você Não ser impulsivo Sabe Ser corajoso Lidar com uma situação Com o que Eu sempre falo Com o jogo de cintura É uma situação Que me traz felicidade É uma pessoa Que me traz vitalidade Mas agora eu tenho Que ir com calma Tá Cinco de De novo Cinco de copas Com dois de ouro Tô lamentando aqui E ao mesmo tempo Buscando meu equilíbrio Também Porque eu também quero Equilibrar essa situação Só que tá cansativo Pra mim Por algum motivo Tá Nova de paus Fala Tô meio rouca hoje Gente De lidar com uma É tipo assim É uma situação Eu tô querendo Consertar isso Eu tô querendo Dar andamento nisso Mas tá cansativo Ainda pra mim No momento Por algum motivo Tá Nova de paus Fala de cansaço Tô em pé Tô lutando ainda Mas eu tô muito cansada Por algum motivo Aí Eu não sei Que pode ser Pode ser Que você esteja ainda No processo Sair dessa situação Aqui Tá Com medo De ser impulsiva Pra começar essa De repente Ficou com trauma Não sei Tá Eu não sei Outra vez Pode ser um pouco De ego Ah sei lá Vou ter que admitir Que eu errei Aí eu não sei Pega como é só aí Eu não sei Por quê? No fundo do baralho Vem um conjunto De cartas aqui Que eu não vou nem Entrar muito em detalhes Não Porque senão Vai ficar muito Formação Eu amo você Há um amor mútuo Aqui Eu quero dar um novo início Eu vou resumir bem Você me traz felicidade Você é minha cura E por causa disso Eu vou te dizer Uma verdade Agora eu vou falar a verdade Eu já percebi Que eu amo você Você é minha cura Você é minha esperança Você é minha felicidade Você é meu desejo Realizado Eu quero dar um novo início Eu tenho tudo Pra dar esse novo início Mas agora sim Vai ser baseado Na verdade Porque o as Rainha de espadas Com as de espadas É tipo assim Eu vou falar tudo Que eu tenho que falar Pra você mesmo Vou falar tudo O as de espada Ela as é verdade É um início Baseado na verdade É uma comunicação Sincera Honesta Baseada na verdade Tá É o as da vitória E a rainha de espada É uma rainha também Que fala a verdade Pode ser um homem É uma rainha que fala a verdade Ela fala mesmo Ela é justa Ela é uma pessoa Super sincera É uma pessoa Extremamente Racional Se por algum motivo Antes a gente teve Uma troca de mensagem Meio torta Que eu falei alguma coisa Que tem a gente magoado Agora eu vou falar Se você curta e grosso aqui Pra poder consertar Essa situação Tá Pra alguns de vocês Por exemplo Pode ter sido Foi um relacionamento Você tava com uma pessoa Aí você deixou Essa pessoa Pra ficar com outra Aí essa aqui Você não tava Satisfez Até por causa Das últimas tiragens De peixes Né gente Já até entendi Por que Se for continuação Das últimas tiragens De peixes Foi alguma traição Da pessoa que você tava Aí você percebeu Que isso aqui Não era pra você mesmo Foi uma gota d'água Que você Quer se reconectar Com essa pessoa Uma pessoa anterior Não sei Apareceu Seis de copo Há várias vezes Quando tava tirando Seis de copo Fala saudade De alguém do passado Também Que eu tenha agido Errado antes De começar Com essa situação Aqui Ou então Gente Pode ser um triângulo Também Tá Aí Eu já tava Com essa pessoa Me envolvi com essa Eu fiz alguma coisa Justa com essa Até que abandonei Essa daqui de vez Agora eu quero me reconciliar Com essa daqui de vez Porque claramente Essa aqui é a pessoa Que eu gosto Tá confuso? Eu acho que tá Bem explicado Né? Pode ser uma questão De trabalho? Sim Tá abandonando Um trabalho Que você não tava satisfeito Não tava satisfeita Você não quer ser impulsivo Da próxima vez Na hora que for escolher Outro trabalho De repente Você recebe uma notícia De uma nova oportunidade Porque o Paz de Paus Fala de uma nova notícia Uma notícia boa Mas que você quer agir Com muito cuidado Dessa vez Vem o papel E como ressoar O que vocês tem mais pra falar? Mas pra muitos É isso mesmo A questão de Se for questão de romance Pra mim a continuação Das últimas tiradas Aliás Veja a playlist de peixes Tá? Que estavam num relacionamento Que teve traição Você abandonou Você descobriu Aí provavelmente Você vai abandonar A situação mesmo Se for realmente isso Uma traição Pra já conectar Com uma outra pessoa aqui Pra muitos Uma pessoa conhece Há muito tempo Olha a minha mais Ó o rei de espada Quase caindo aqui Ah é muita carta Cavaleiro de espadas Aqui Viu? Cavaleiro de espada Fala também De comunicação rápida Deixa eu botar As cartas mais pra cá Que tá meio Fora da câmera ali O que você tem mais Pra falar aí? Acabou caindo mesmo Rei de espadas O rei da verdade É uma comunicação com a verdade Eu vou falar Eu vou ser curto e grosso Quando eu for procurar você Pra me pedir desculpas Sei lá Você curto e grosso Só cavaleiro de ouros Oito de ouros Rei de copas Ó de novo Cinco de espadas Aqui Ai gente Isso aqui é uma energia De muita maldade Viu? Diabo com cinco de espadas Você percebeu Que você foi até Meio maldoso Com essa pessoa Você realmente Agiu muito errado Com essa pessoa Sabe? Cinco de espadas Com o rei Com o diabo Fala muito disso E você quer Reequilibrar Essa situação novamente Esse de ouro aqui Eu tenho amor Eu estou trabalhando Pra dar esse novo início Com oito de ouros E o cavaleiro de ouros Eu vou te falar Uma verdade mesmo Você curta e grosso Mas eu vou bem Assim com cuidado Porque o cavaleiro De copa O cavaleiro de ouros Ele é muito cuidadoso Sabe? Ele é lento Porque ele é muito cuidadoso Ele vai tateando O terreno Enquanto dá Cavalgada dele Porque dessa vez Eu não vou ser Impulsivo não Pode ser Se fosse Essa comunicação Atravessada No passado Você foi Ter sido impulsivo E você super se arrependeu Se apareceu O diabo Com cinco de espadas Foi uma parada Foi bem Meio maldosa Mesmo Que você fez Tá? Cinco de espada Pra alguns Pode falar De bloquear Em rede social Tá? Pode ser Que você tenha Bloqueado Essa pessoa Em rede social E você se arrependeu Claramente Tá? Tô falando Como se fosse Vocês Em relação A pessoa Pode ser A pessoa Em relação A vocês Tá? Pode vir espelhado Então Então a energia Aqui Pra muitos Se não for Questão De romance Ou de amizade Também Pode ser Uma amizade Aqui Uma pessoa Da família É pedido Desculpa Tá? Muito claramente Que um pedido De desculpa Que que esse Cavaleiro Nossa Ó Pulou de novo Ó Cavaleiro de ouros Com oito de ouros Tipo Vocês Trabalhando Pra dar Um novo Início Com essa pessoa De uma forma Muito cuidadosa Que que esse Rei de espadas Tá aí? Que que esse Rei de espadas Tá aí? Ai Ó Coração Partido Aqui Alguém Muito triste Aí Que que esse Rei de espadas Tá aí Tarô? Só pra confirmar O carro Seis de ouros Gente Vou finalizar aqui Já tá muito óbvio Um carro Um carro Fala de tacar a vida Pra frente mesmo Rumo ao triunfo Eu vou passar Por todas as adversidades Pra chegar no meu rumo No destino Quer dizer É passar por cima Da adversidade Mas já fala De uma movimentação Já Essa pessoa Quer Falar uma verdade Pra você Ela vai falar Tá? Pra muitos Pode ser Que essa pessoa More longe De você E você Vai até ela Falar uma verdade Sabe? Porque o carro Também pode falar De viagens Tá? Se for uma questão De trabalho Pode ser Que a nova oportunidade Que você recebeu Essa notícia boa Aqui Se você Tenha que mudar De cidade Tem que viajar E você vai ter que ser Muito racional Corrente de espadas Pra Tomar cuidado Pra não levar muito Ser emocional Nessa situação Tipo assim Ai meu Deus Tô com medo Ai não quero sair Daqui De onde eu tô Tipo assim Você vai ter que ser Muito racional Se for uma questão De trabalho Por exemplo Tá? E com isso Com falar a verdade E até você Até a outra pessoa Pra falar a verdade Você vai Trazer de novo Um equilíbrio Pra situação Não sei De ouro Falar de equilíbrio De reciprocidade Agora sim Eu vou dar O que você quer O tipo de relacionamento Que você quer Falar o que você Sempre quis ouvir De mim Talvez eu esteja Eu tenha escondido Por muito tempo Porque o rei de copas Ele tem uma característica Também de controlar Muito o que ele sente Ele não fala Às vezes o que ele sente Entendeu? Agora eu vou falar Tá? Ó O imperador O imperador Ele sabe muito bem O que ele quer Se vocês estão Nessa energia De imperador Ou mesmo sendo mulher Tá? Vocês sabem muito bem O que vocês querem aqui Eu quero isso E vou Eu vou até você Falar uma verdade É uma questão De romance mesmo Então resumindo Levando pro lado Do romance Você tá saindo De uma situação Que você claramente Começou essa situação Um relacionamento Por exemplo Que você foi muito Impulsivo Você se arrependeu Dessa vez Você quer ir com calma Tá? Claramente Você já tem Outra pessoa Em vista Que por algum motivo Você foi um pouco Injusto com essa pessoa No passado Aí pode ser uma pessoa Que você tinha Um relacionamento Antes dessa aqui Ou pode ter tido Um triângulo Aqui mesmo Tá? Você ficou com essa Mas também Ficou com essa aqui junto Que você falou Alguma coisa pra ela Que magoou Houve uma falha De comunicação Que você foi até Um pouco maldoso Ou maldosa Com essa pessoa Você foi injusto Com essa pessoa Pode ter cortado As relações aí Você se arrependeu Há uma alimentação Aqui Mas agora Que você finalizou De ver essa situação Aqui Agora sim Eu vou procurar você Pra falar a minha verdade Agora eu vou falar Tudo que eu penso Se eu te amo Eu vou falar que eu te amo Se eu já errei Eu vou pedir desculpa E vou trazer de novamente Um equilíbrio Pra nossa situação Tá? Claramente Que pra maioria Das pessoas Vai ser um Pedido de desculpa Ou essa pessoa Em relação a você Tá? É isso A tiragem tá enorme Mas assim, né? Eu vou tirar Um oráculo aqui Que é o Mágica Dos Unicórnios Tá? Essa semana Vai fazer diferente Depois eu tiro O Anjo do Romance Pra quem for Questão de Romance Tá? Aí Eu embaralhei antes Então vamos lá Talvez eu pare Pra fazer uma tradução E eu volto Tá? Vocês tem pra falar Pra peixes Nossa, já caiu Deu uma pane Aí na câmera Vamos lá Olha só a carta Que caiu Gente Exatamente isso Acho que eu não preciso Nem traduzir Safira Cósmica Haja com honra E integridade Fale sua verdade Fale sua verdade Claramente É exatamente Isso da tiragem Fale a sua verdade Você gosta dessa pessoa Fala Ah, eu briguei com um amigo Quero pedir desculpa Fale a sua verdade Peça desculpa Tá? Gente A sinceridade O diálogo É a melhor forma De você Resolver uma questão É um diálogo sincero Aqui que no fundo Do baralho de Anjo do Romance Tá? Chamando sua alma gêmea Orações Afirmações E visualizações Lhe ajudarão A encontrar sua alma gêmea Hum Se for questão de romance Aí Vocês estão lidando Com uma alma gêmea Engano Essa relação Vamos lá É Decepção, né? Nessa relação Um, dois Uma das pessoas Tá usando uma máscara Pra mim Essa situação Que você tava aqui antes É Se for Se for continuação Das últimas gerais de page Era uma pessoa Que você tava agindo Que era muito injusta Contigo Te traiu Como eu falei Pode ter sido Você saindo De um relacionamento Mas você quer conectar Logo com uma pessoa Que você foi injusta No passado Por algum motivo Mais uma só Acho que deu pra entender Né, gente? Tem gente que fala Você é muito confusa Poxa Mais explicado que Só dois dias Vamos lá Vou tentar falar Pra peixes Claramente O pedido de desculpas Aqui Vocês estão muito Decididos, tá? Rei de espadas Ele é frio Ele é muito Estrategista Ele não deixa As emoções Estão controladas Não Vamos, tarô Mais uma Vai cair Desculpa Vamos lá Fatores religiosos Sua vida amorosa Sofre influência Da sua religião E do seu caminho espiritual Tá? Tudo que tá acontecendo aqui Eu acho que tem uma Uma mãozinha da espiritualidade mesmo Era pra acontecer Como eu falei Essa carta aqui Da sábia Fala pra você crescer Com a situação corrente Você obter Sabedoria com a situação Que você tava antes Se for a continuação Da última tiragem As últimas tiragens Foram a situação Que você foi traído Traída Pega como Aprendizado Entendeu? Tipo isso Ahn Ama-se Ama-se primeiro Respeitando a si mesmo Você se torna mais atrativo Tá? Saindo dessa situação aqui Que te fez mal E você já tem outra pessoa em vista Abra sua mente Pode ser que sua alma gêmea Seja um pouco diferente Do seu tipo usual Essa pessoa nova aí Você pode ser um pouquinho diferente Você esteja um pouco resistindo ainda Agora você vai se entregar de vez E deixe que seus amigos Te ajudem Peça e aceite Apoio dos demais Pode ser que pra quem Estira saindo dessa situação aqui Que muitos de vocês Ouve traição Sabotagem Passada pra trás O universo tá falando assim Peça ajuda dos amigos Pode ser que seja difícil Você sair dessa situação ainda Independente Se você quer conectar Com outra pessoa logo Pode estar sendo difícil Então peça ajuda Os amigos Não Não fica Tentando resolver tudo sozinho Caso seja muito difícil Não Tá? Amigos são pra isso mesmo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da tiragem Que foi enorme Né? Tá? Como eu sempre falo aqui embaixo Eu deixo na descrição Na descrição O mapa astral Pra vocês fazerem de graça Pra vocês verem os outros Sigam no mapa de vocês As tiragens dos outros Sigam no mapa de vocês E semana que vem Eu tô de volta Com mais um vídeo pra peixes Tá? Um beijinho Tchau, tchau